DJ Churri, beija na casa WK Music Atrofesso as minhas mentes nesse clima É difícil ignorar o que uma das é tão bom Yeah, it's so horrible And you think you're no good if you just let me tell you I think you're what I think Not asking for too much drugs, give me a hard book, shot in your mail Oh, it don't force, yeah, I'm all confused This is no illusion, it's a reason to show me I got to tell you you're my baby Only kissing, I go crazy, no stress, I need na-na Vem, 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 estar comigo, convém, põe tudo, eu vou viver Porque eu sou, quero tuve nessa Party, party, party Duke, party, 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 yeah, movie, party, we yap Duke, baby, baby, jeep, 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 jep, 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 jepый armor Party, 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 pa City, night are with me Majoramente DJ Churri pensa na casa Chega no teu corpo causa arrepios, tão bom tu ver Já tinha saudade de tu estar contigo, oh yeah 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 Na hora da ação esquece o drama, eu quero deixar a pasma Tu tá nesse bar e fazer com calma, em fundo tu tá na alma Tá sem segura dá pra ver, vejo como me destratam as mulheres Vou te dizer não sou burro até esse ponto, me tratando mal se eu vou te empurrar pro outro Num boço pra caraca faz, tentas resistir mas o teu corpo reage Tu me completas das asas ao anjo e amor se é amor se for do teu lado Eu quero ser o dono desse bar e dessa boca, quero ser o único boy que te deixa louca Quando o fone toca, ficas ansiosa e que tu defendes quando as migas emanam bocas Voltando a esse papapapá party, trago a party, tu és tão naughty Quando cruzas, eu quero marcar golo, baby os fizanes vais ter que me dar o golo Quero educar, sou teu body, body, eu sou body Quero educar, sou meu body, body, meu body, meu body É meu nosso, estou a dizer pra parar, ou só por mim não te vou largar Um dia eu ajeito às vezes que eu vou me atrapalhar Não entendi pra eu amar-se Tô pra mim e tu controlando a minha life Por ser conquistei a mulher mais nice Também tô aqui para tu quando o Sky Eu não entendo aí, eu não sei Sei minha wife, melhor amiga Trista pra mim, só não sabe, não entende nada Espero uma minha reação Damos o que eu sinto, no teu largo é tipo a intenção Eu sou um pai, parque o juízo Eu sou um pai, parque o meu body, meu body, meu body, meu body Eu quero virar nesse party, quero acusar desse party Vou depender aqui na party, mas como eu tô não ando by, véi Você tem o body, tem o que? O que fazes comigo não é que vem Mas se tem o body, tem o que? Baby, tu vais mandar alguém Save you me seven shorties, baby, just get your body You don't wanna get naughty, they show the work, crazy shorty You got the body, but no has a minha glory, for sure But let me play, what I know about it? Nigga, for a hundred body, we gon' keep down Cause I'm a bad mom, cause I'm a bad mom Cause I'm a bad mom, get your pidas on now Oh, get your pidas on now Cause I'm a bad mom So ди-간 da basket Yeah, body Oh, get your pidas na party Yes e dit fight Oh, ó, ó, ó Yeah, the surprising energy know ter